Eu estou iniciado a esta sessão, que já com um velho uso de tolerância, pode ser que entretanto venha mais gente, mas de qualquer forma, porque estou aqui já está uma boa parte aí. É um prazer para mim estar aqui nesta casa, ao lado de uma pessoa que conheço há muitos anos, que a organização me encarregou, de dizer, de vos apresentar, não sabendo que nos conhecia. Bem-vindos também a esta sessão plenária, com o professor Fernando Albuquerque Costa, que é aqui da Universidade de Lisboa, um outro lado a favor, que é uma pessoa que eu conheço pelo menos há 20 anos envolvido, mas envolvido ativamente nas sugestões da STIC, e não no mério entusiasta, porque não gosta de ser apresentado. É uma pessoa que tem um profundo conhecimento das tecnologias, da sua integração curricular, ainda principalmente com professores, com alunos professores e professores que escatem a luta, portanto com alunos das licenciaturas de educação, com alunos das licenciaturas de educação e com alunos, depois que são professores que fazem a sua formação para graduar, e hoje vamos ter então um pouquinho a possibilidade de ouvir, de seguir, de participar, de ouvir apenas, de ouvir, de isolamento. Falámos um pouquinho, ou discutir connosco, ou formos a pensar um bocadinho sobre o potencial das tecnologias, tecnologias, social pedagógica, obviamente, muito bem com a integração, bem claro. Vamos ter uma sessão com cerca de uma hora, por aí, o tempo que eu pudendo achar necessário e depois teremos uma parte de debate, de perguntas e respostas, se for possível haver respostas, de perguntas que têm que haver. Agradecer por isso a vossa intenção e uma boa jornada. Obrigado, boa tarde a todos. Se me permitem, eu vou aleitar. Até lá. Sr. Domingo, eu sinto-me em casa convosco, apesar de só conhecer algum, de não conhecer todos. Queria agradecer o convite que me fizeram. É sempre, eu costumo dizer, é sempre um prazer que nós partilhámos com pessoas que estão interessadas nestas questões da educação em geral e do aprender, da intensidade das tecnologias. Eu acho que aqui, em particular, porque, vou aprender a ver neste encontro, se não me permitem, porque, quando fizeram um convite, haver, digamos, meios estritamente ligados ou destinados às pessoas que trabalham nas tecnologias de informação e comunicação. Portanto, eu vou começar por verificar se assim é, tá bem? Quem é que é professor na área das TIC? Estou de informar, com estas designações, com poderes corporiais, quem é que está aqui que não é da TIC, mas trabalha com a TIC? O primeiro ciclo normalmente será, não. Quem é que é o primeiro ciclo de TIC? Só um, só um. E os outros que vieram para a TIC? O que é que vieram para a TIC? A TIC é uma educação de sessão da ciência. O que diz que é que ensinamos com técnologias? Nisso, é que ensinamos com técnologias. Diz, é ensinamos com técnologias. Não, mas se possuem ter posso ensinar com? Bem, quem é que está nessas circunstâncias? Então, porque não é das TIC, não é da pessoa de informar, não é do grupo 550, não se está interessado nestas questões. Muito bem, afinal, enganado. Podia ter posto-me ali, vamos por este caminho ou vamos por aquele vídeo. Mas não, a minha ideia é, mesmo que fossem apenas as pessoas como que me foram apresentadas, mais diretamente, bom, e que têm uma preparação específica, não é? Na área da enzimática, precisamente, para serem professores. E eles, a luz é péssima e… Olha lá… Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Está aqui, está aqui, está aqui… Não, não é? Quatro… Não é que estivemos agora. Bom, quer dizer que é uma pergunta… Não é que estivemos a mostrar o que a gente já não responde? Bom, eu não preciso, eu não preciso, eu não preciso de, já vamos ver, vamos combinar uma estratégia para esta sessão, está bem? Acer ao almoço, eu sei que o peticimento troca também, que a tendência é nós adormecermos, é, é, não é? E se o palestrante não for suficientemente ativo, ele troca, nós tendemos a desanimar, adicionar? Acer ao almoço. Hã? Acer ao almoço. Acer ao almoço. Acer ao almoço. Bom, ok, nós preparamos sempre, estruturamos algo para comunicar com as pessoas dentro da nossa frente, até para nos, digamos, servir de orientação, mas eu queria propor-vos que pudéssemos, digamos também para as coisas serem mais interessantes, pudéssemos fazer alguma coisa durante este período, ou seja, não ser apenas ouvido, está bem? E se nós defendemos, eu defendo que é de duvidar quando aquilo que propomos aos nossos alunos é apenas ouvir, não quer dizer que o ouvir não seja importante, e o almoço do logístico auditivo, portanto, e se defendemos que é importante fazer, participar, colaborar, ativamente, ou seja, ativamente, 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 e, portanto, também nestas sessões, vamos tentar que as coisas nos esqueça, sejam coerentes e exatamente depois de viver. Se pensasse que o público que até hoje era apenas gente, digamos, com uma preparação forte na sua licenciatura e na sua experiência profissional apenas na área das tecnologias de educação e educação, portanto, parte destas pessoas ensinam quando o seu lugar e naquela disciplina era antigo, eu poderia ser levado a um determinado período. Se preparassem exclusivamente para outras pessoas, para outros colegas de outras áreas aqui na área da ciência, eventualmente eu poderia fazer outro período. Mas, esteve-me determinado momento, pensei que talvez as questões sejam as mesmas e que talvez, só eventualmente o ângulo da entrada é que possa diferir, não é? Portanto, era um bocadinho nesta lógica, espero que ambos, digamos, se revejam. Eu tenho, no fundo, como objetivo primeiro nesta palestra, partilhar convosco, como o Luís disse, uma reflexão que, de facto, já tem mais de 20 anos. Começou, eu comecei a preocupar-me com estas coisas sem querer, apenas porque era entusiasta das tecnologias, desde os spétrums e daquelas coisas que nós, digamos, que nos deram, no fundo, uma formação de base essencial, que agora também é capaz de ser importante para tomar-nos como referência. E, portanto, é muito importante, quando vi, na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, aqui ao lado, portanto, da Universidade de Lisboa, quem conhece, me pediram, e não havendo mais ninguém com preparação para isso, quando houve uma revisão do plano de estudos da licença de educação, em 96, que pensasse em disciplinas para indicarem o currículo, exatamente do futuro licenciado em Ciências da Educação. E, portanto, vejam, em 96, praticamente, não... acho que tínhamos um bom computador para afundar todos, não é? Tínhamos todos os docentes, os alunos ainda não iam, à vez que estava para ver no meio, fazíamos fila, porque estão a imaginar um cenário, não é? E, portanto, fui colocado perante o desafio de criar quatro semestres, não uma disciplina, quatro semestres, a pensar, precisamente, não em... porque eu também não tinha formação, porque a minha formação, vou-vos dizer, comecei por ser professor no primeiro discípulo, há muitos anos atrás. faz para o ano que vem quarenta anos, portanto, foi há muito tempo. Portanto, mas a minha formação, por causa disso, é uma formação essencialmente pedagógica, portanto, eu tive aquele curso, o primeiro curso que foi a formação de professores de três anos, portanto, a minha formação foi essencialmente uma formação de pedagógica e, portanto, muitas das coisas que eu vos vou dizer, digamos, lá longe, tem uma base, depois, mais perto, tem outra base, que se for considerar, depois fiz psicologia, portanto, estão a ver que quando eu falo estas coisas, é muito à luz, vão pensar de erros, vão pensar sobre a aprendizagem, depois, quando terminei a primeira, ter uma equipe de ensino de ensino, todos que tomaram a ensino de ensino de ensino em que é o segundo, e aí, quando estuir, eu fui convidado a fazer, a participar da formação inicial de professores no ensino secundário da Faculdade do Médio dos Enquilados do Mãe, portanto, vocês, os que são de Ciências e tiveram uma formação na área de Ciências, o ramo educacional, portanto, trabalhavam muito tempo, mas, portanto, e nesse ramo, antes de eu começar com as tecnologias, nesse ramo educacional, aquilo que eu fazia, era, no fundo, uma disciplina de organização e desenvolvimento curricular. Portanto, no fundo, na essência, os elementos estruturados do pensar da pessoa que tem à nossa frente sobre as técnicas de vírus estão aqui neste, digamos, neste desfilar, digamos assim. As questões da educação natural, as questões pedagógicas, as questões da aprendizagem de uma primeira vida e depois as questões da organização do perículo e, portanto, no fundo, é um bocadinho de vírus que eu vou cantar convosco. Eu começo a perguntar isto porquê? Para quem não me conhece, há alguns que me conhecem, mas para quem não me conhece, para, no fundo, dar alguma credibilidade e ter alguma legitimidade sobre o que vou dizer, certo? Apesar de que depois apareçam aqui também algumas, digamos, conclusões da própria investigação que fomos fazendo ao longo do dia. Portanto, para terminar esta breve apresentação, o que é que aconteceu? Eu, sozinho, interrompo todos a minha faculdade. Nem na própria Universidade, porque estávamos, no fundo, no Projeto de Inebra, na altura, portanto, eventualmente, eu contactaria com alguns colegas que tinham estado no Projeto de Inebra, mas eu fiz um caminho isolado, sozinho, a literatura, as leituras, a pesquisa na internet, o contacto com outros colegas lá de fora, e foi ajudando a considerar um caminho. Depois tive quatro ou cinco projetos europeus, em que participei, o primeiro em 97, que me levou a um trabalho de pensar a avaliar software multimédia educativo. Portanto, foi pela entrada da avaliação e de perceber o que é que é importante quando se avaliam os produtos que nos distribuíram. Estão a ver que, na altura, os produtos foram para educativo, geralmente, o que existe hoje, hoje temos outro tipo de ferramentas. Mas, portanto, no fundo, foi a entrada pela avaliação nestes produtos. Há um modelo, e há um trabalho que depois vocês podem consultar, que é interessante. Mas, neste projeto, a principal ideia que ficou, ao contrário das tendências e das pressões, as regras, que era de proporcionar ganhas de avaliação, por exemplo, aos colegas que quisessem utilizar as tecnologias para avaliarem os próprios produtos, o que nós descobrimos, e a nossa proposta, foi a ideia de em que é algo grande e pescado porque queriam ser iniciado com os profissionais e compWhat existem voudicted que todos nos favorecem, que todos nos com ação eram mais clara que levemente ser limpieza e o dedo com a união para que, o caso, se ajuda no ânculo anterior almoço e os votos e, como, se헙 que 아직 porém apreciam apenas uma trilidade? Porque no trabalho que fizemos aqui em escolas da Região de Lisboa, grande parte dos professores com quem nós contactávamos neste projeto, e envolvemos a cerca de 12 escolas aqui da Região de Lisboa, não conheciam os produtos de destino ligado. Quer dizer, a maior parte das pessoas não conheciam. E eu pensei, bom, aqui está uma boa maneira, uma boa estratégia de envolver as pessoas nesse conhecimento. Porque o que a literatura dizia, se não conhece que são usas. Portanto, a ideia central era mobilizar as pessoas, da descoberta, da exploração, de oferecer-nos com os outros, xerrem conclusões, se quiséssemos uma avaliação, indiretamente era apoio, começou a conhecer mais, à melhor melhorar de usar. E assim o senhor falou. Passam-me a verem quando é que eu comecei um projeto europeu de grande financiamento, talvez dos primeiros financiamentos que houve, envolvendo várias universidades, vários países, vamos dizer uma coisa, é que eu pensava que há PMB, e esse contexto era o que eu, outros colegas dizem isso, mas na verdade, muitas das coisas que nós já fazíamos em Portugal, portanto, o projeto primeiro requer o trabalho, a função que tínhamos feito na aplicação do governo, eram boas ideias que os nossos parceiros europeus ainda estavam longos de lá ter chegado. Portanto, esta era uma ideia, a pressão que eu senti, não, temos que fazer galheiras na aplicação, ou, entre várias pessoas, digamos, a fazer essa palavra, portanto, no fundo, estamos a envolvê-los no ponto de vista da reflexão sobre agrotransústos. E depois disso, o que é que é importante, digamos, para lançar aqui esta conversa com o público, fazer alguns das perguntas. Portanto, se nós tivéssemos apenas o público da informática, O que faz parte da nossa produção, é uma atribuição que temos, o plano de estudos, espero que nós façamos esse trabalho. A questão central é que, quando vamos ao terreno, quando acolhemos a investigação, quando lidamos com professores, eu neste momento estou acolhendo um projeto que depois vocês poderão consultar se quiserem acompanhar, que é, exatamente, acompanhar os professores do programa 5 de Injetivos de Infância, de um território bem limitado aqui no Conselho de Lisboa, a medida da Câmara, e portanto é o projeto da Câmara Municipal, no fundo, a ver como é que nós conseguimos mobilizar as pessoas, porque, de facto, aquilo que a própria Câmara constatou é que tem lá os equipamentos, fez implementos e tudo mais. Portanto, não precisa sequer vir à literatura, basta entrar na escola qualquer ou qualquer indica, mas é importante que nós possamos identificar o projeto, Há um exemplo ao longo do dia do dia do dia do dia do dia do dia do dia, então já está fechando Os contribuídos, que é o projeto na escola, e já está feito um trabalho de hoje, mas também está fechando um trabalho de como não para que o estado do dia do dia do dia do dia, mas o que o usual é o trabalho de hoje, assim que o nosso projeto, é o que, terá, o trabalho de hoje, e tinha em dia de hoje, sempre tinha o pai do dia do dia. Então o trabalho de hoje o印man, é o dinheiro de hoje, mas o livro de hoje é o que tem na escola, Os que não têm, digam, levantem-me a mão, se sentem que têm o equipamento necessário dentro da sala de aula ou selecionam para fazer um certo tipo de uso de tecnologias que gostariam de fazer. Apesar das escolas terem sido bem equipadas, aquelas que foram objeto deste plano, digamos, a construção em que vem agora, apesar da internet, das projeções, da rede, um computador em cada sala de aula, os projetores, a verdade é que mesmo nesses casos o uso não é muito como é que eu ia dizer. Não acontece, eu não queria dizer frequente, não me interessa a frequência, como vamos ver assim, nem a regularidade. Como vamos ver assim, o que me interessa é se, num determinado momento, quando se chegou à conclusão, quer em portanto, útil, acrescentada a alguma mais-valia, utilizar as técnicas, não se utilizou as técnicas. Não vou lá pelo lado da frequência, do uso, e portanto, quando é legítimo, me parece, quer do ponto de vista da investigação, quer do ponto de vista da análise. E depois, resolvida esta questão, que eu vou, vou-vos devolver a palavra e confessarmos o que diz o primeiro, vamos à segunda, que é então, para que usar as tecnologias? Aliás, há uma pergunta que ele nos dá, que eu poderia fazer primeiro, que até, digamos, ela está aprendendo, é, por que usar as tecnologias? Por quê? Depende. Não é, por quê? Diz? Depende. Se for para um aluno, com algum tipo de deficiência, as tecnologias são essenciais. As TICs passam de ser a tecnologia de estilo, para determinar todo mundo, ou a estratégia. E já nos estás a dar um contexto bastante particular, e eu queria colocar, num primeiro momento, uma discussão em termos macros, não é? Se vocês acharem que estas perguntas não são relevantes, a gente reorienta a discussão. Mas, no fundo, eu queria particular este assunto de pontos, não é? O porquê é uma dimensão de caráter mais política. O paraquê já tem uma dimensão, eu digo, técnica. Quer dizer, é política e técnica, já vamos ver, eu queria desconstruir convosco, ou melhor, eu queria verificar que ideia que vocês têm sobre as tecnologias e o uso dela na ciência, porque nós podemos incorporar usos muito diversos, não na riqueza do uso, na essência do uso. Então, lá vamos. Mas era um bocadinho isso, não é? Olha, vou explicar o que nós fazemos. e, depois, nós temos uma profissão necessária, e, depois, sabemos que nós temos, então, o nosso programa é de viagens no começo, que é mais domânico, o nosso caso que nós temos, temos uma profissão deushor em termos de maiores e corpos, e, por exemplo, no início, os seus filmes, o nosso nome é um pequeno amigo que nós temos . Nós temos, nós temos uma profissão de terras na área limitares, e, portanto, se nós temos, nós temos que chegar na área limitares e, portanto, nós temos que chegar a gente toda em termos de véss. O pai, num livro que escreveu em 70 e tal, dizia que há como menos três forças presenciou nas pessoas, uma delas se chama de uma força, são essas empresas que querem vender. Isto não é de agora, elas querem vender. A escola está a observar, está a ver o que se passa lá fora e, obviamente, a escola também, quando se pensa a si própria, pensa até que, bom, bem, nós vamos aqui ficar, digamos, enquistados ou vamos acompanhar a professora e, portanto, não há nada a fazer e temos é que ter consciência com essa das pessoas. Outra das expressões, no fundo, são, às vezes, digamos, mais visíveis em uns países do que outros, mas é no próprio discurso oficial. Quer dizer, é politicamente correto usar as tecnologias, não é? Mas é só politicamente correto, porque se eu for ver depois, na prática, as consequências desse discurso político favorável, vejo que, na prática, é muito pobre. Eu vou-vos mostrar que é muito pobre. Por exemplo, é pobre, se vocês observarem, os currículos, os vossos programas, os programas que vocês setem, se forem fazer uma análise de conteúdo das referências que são feitas ao uso das tecnologias, podem fazer duas análises, que é um teor, quer dizer, se é um teor mais filosófico, não é? Mais político, tal discurso favorável, ou se são orientações mais técnicas, precisas de como fazer. Não só concluem, penso eu, que são poucas as referências, mas, enquanto existem, que é um teor mais, e é tão importante lucro porque enfim, que é muito importante que usem as técnicas. Mas, depois os países mais ricos também, digamos a pressionar mais e a dar mais a ciência. Portanto, a terceira força é das próprias crianças, é naquela de que o Papa que fala, não é? E, portanto, no fundo o que ele diz é que as crianças, sendo bairros utilizadores, eu sou E também se pode remeter para o próprio papel que nós podemos ter, ou que podem ter os professores da disciplina de ti, ou que podemos ter nodes individualmente em cada uma das disciplinas colecionais. A ideia central do PAN é que nestas forças, quando se referam às crianças, é que, dizer-nos, que há uma nova cultura de aprendizagem. Quer dizer, no fundo os miúdos utilizam, digamos, com frequência, e estão a ouvir que ele falava de uma realidade excedente e tal. Portanto, nós já passávamos tantos anos, não é? Desde o tratamento médico, praticamente, e portanto as tecnologias, no fundo, permitem materializar aquela ideia global da que ele se estava a responder quando falava das crianças. Portanto, é que os miúdos, de facto, utilizam as tecnologias para aquilo que lhes interessa. Seja para estudar, por exemplo, sobre os temas que lhes interessa, música, moda, etc. Seja para, seja para comunicarem com os amigos, aquelas coisas que estamos a saber. Portanto, mas a ideia é que há um potencial que de alguma maneira é fonte da impressão que podemos, ah, fazer problema, que é um potencial que é um potencial que é utilizado. Há um entanto, é um potencial que é isso. Porque as pessoas sabem que têm à sua frente um conjunto de jovens ou de crianças que são já esses utilizadores potenciais, digamos e em concreto, e depois é como se a porta se fechasse e é que qualquer forma fosse completamente diferente. ou seja, aquilo que nos dizem que eles devem aprender, aquilo que nos dizem que é o tempo para organizar isso que há aprendizagem, jurados, a extensão dos programas, é como se estivesse a dizer, a passar a mensagem contrária, não é? Porquê? Porque do ponto de vista de cultura de aprendizagem, aquilo que eles fazem e como fazem, é completamente diferente daquilo que se espera que eles fazem realização. Então, basicamente, há aqui este, no fundo, este cenário. Portanto, o primeiro em que se esconde os bens é que nós, cada um de vós, um bom ouvido, é que cada um de nós vai-se situar. Aliás, já se está a situar. E o parque do princípio de vocês terem ouvido é que vocês estão motivados para isto. E se querem, até já são bons utilizadores. Se querem, até já o fazem como na linha daquilo que eu acho que é uma utilização, digamos, criteriosa e eficaz do potencial que existe hoje. Depois, temos ali um baú, aquilo é uma, é mesmo que vamos nunca mais esquecer, é um baú de propostas de habilidades. que é um baú de propostas de habilidades. Ou seja, se alguém vier com... Está bem, mas vamos lá ver o que é que pode ser feito com tecnologias, nomeadamente da minha área, das ciências. Bom, como resultado de outro projeto europeu em que eles tinham incluído, com outros parceiros, com outros universitários, um projeto que já vamos mostrar a qual é, digamos, o endereço para que todas as pessoas se fizerem ver, desenvolvemos 5 livros, um deles precisamente na área de STAM, com propostas concretas do ponto de vista portugais, como usar as tecnologias no currículo. E, portanto, esses cinco livros, esse projeto, eles são cinco livros, que estão disponíveis ao mar, vocês podem-nos descansar, já devemos ver o outro, mas, quer dizer, depois, nós em Portugal fizemos uma candidatura à FCT e ganhámos um prémio porque propusemos fazer o mesmo tipo de atividades, usando o mesmo modelo, agora não para professores que trabalharem com os seus adultos, mas para formadores ou gente que trabalha com adultos para proporcionar a inclusão digital de adultos. Portanto, por isso, temos algum dinheiro, algum financiamento que permite fazer aquilo. Há uma biblioteca de atividades online. Ou seja, neste momento, nós temos uma biblioteca de atividades online consultável por diferentes atividades centradas, desde a idade, dos minutos, áreas científicas, o ano de escolaridade. Depois, vocês, para ligar um bocadinho, a ideia é essa. Todos trouxeram aqui na rede, certo ou não? Quem é que não trouxe aqui na rede? Eu tenho ali o meu consultor. Depois, daqui a um bocadinho, temos um bocadinho de detect, exatamente para vocês consultarem a base, de carência, não é? E depois fazerem também já as pesquisas na área da ciência, para ver que tipo de atividade escolares têm. Portanto, as duas primeiras questões refletem-me sobre esta coisa de a escola, digamos, acompanhar o desenvolvimento tecnológico que está mais evidente lá fora, fora dela, que, como é que eu estou muito? Portanto, eu tenho uma boa ideia de refletir de um sistema de transformação, como é que eu estou muito de si bem-vindo individualmente, por exemplo, como é que eu estou tão bem-vindo individualmente, porque este é um caminho individual. Não tenham dúvida sobre isso. É da decisão individual. Eu vou vos dizer porquê. É porquê isto dá muito trabalho. Apesar de as tecnologias terem um enorme potencial E permitirem fazer coisas muito interessantes A sua introdução A sua integração O seu poder verdadeiramente Transformador É isso mesmo Pode transformar a escola E nós podemos não querer transformar a escola Ou podemos estar em circunstâncias em que não nos deixam transformar a escola E portanto Se cada um de nós tiver muito claro a sua cabeça Então qual é esse potencial pedagógico? O que ele permite fazer? Como é que eu me sinto? O que caminho é que eu tenho de fazer para me sentir seguro? Para estar numa decisão consciente de quando usar esta equipe? E para quê? Se eu tiver essa segurança? Bom, eu melhor Digamos que em melhores condições estou exatamente para fazer assim Há duas investigações Há dois tipos de investigação que eu vos relato rapidamente Porque alguns de nós Procuram na investigação fundamento, como noutras áreas Fundamento para usar as tecnologias Do género Se a investigação mostra Se a investigação mostra que com aquela tecnologia Ou com tecnologias em geral Se aprende mais ou se aprende melhor Entenderam? É uma lógica que nós podemos estudar O que é que a investigação diz A nível mundial Quando alguém vê somente a análise E analisou Todas as investigações Em que o paradigma era este Comparar e ver Se com o uso de tecnologias Havia melhores resultados ou não Do que sem elas Qualquer que seja a área científica Qualquer que seja o nível Ou o que o considero Quem tem a investigação disso? Não há diferenças Simplesmente Quando ouve melhor Vejam bem Relacionem isto Já Desde já Desde já Quando ouvem alguém Dizer que com tecnologias é melhor Qual é a primeira palavra que surge? Os alunos estão Com motivados Portanto normalmente é com motivação Com o uso Não é com resultados suares Porque há poucos estudos Que mostram No nosso país há muito São mesmo muito poucos Que mostram Que até porque estes estudos Para mostrar que isso Têm de ser estudos De certo tipo Muito bem controlados As variáveis Portanto é muito difícil Mostrar que tudo Para operar Com aquela tecnologia Se obter resultados Porque há outras variáveis Há todo um Digamos Um ecossistema Que digamos Pode ter influenciado A identificação Então Que tem de ser Com a investigação Que é Com a investigação E há poucos estudos Deste género Os mais salientes Passaram-se Nas décadas 80 90 São estudos Os outros estudos são os estudos em público, de especialista, de investigadores, não apenas investigadores, não apenas investigadores no sentido do que é que é que é muito importante. O que é que é que está ali uma equipa, lado ao lado, para acompanhar os professores daquele recurso. E os professores com quem nós trabalhamos, como imaginam, estão em pontos de partida completamente distintos. Quero do ponto de vista da diversão, da rapidez, da aptitude , das resistências , da ativação, das competências, do conhecimento, tantas dimensões que nós podemos ver. Eu posso estar fortemente cultivado, ter um pato todo muito fagurado ao longo das técnicas, mas não saber como se faz. Portanto, se eu tiver esta diversidade em mente, eu nunca farei formação, assim como esta que estou a fazer aqui, o mesmo para todos. Tenho que estar ao lado de cada um. Portanto, aqui o trabalho é isso. Ora, esta é a investigação. A investigação é por ACORT, não sei se vocês já ouviram falar. Financiada pela Apple. Lá está, mais uma vez. Em Apple, classe número 9, portanto, no fundo, foram investigações que decorreram em escolas e a principal conclusão a que chegam é que a dimensão de tempo é a variável fundamental para haver a tal mudança, no sentido da transformação. Ou seja, para traduzir, uma prática para que os professores não apenas usem tecnologias, mas usarem as tecnologias retirando o seu potencial para esse mesmo potencial transformar as suas práticas. Ou seja, não é pôr um PDF com aquilo que já se fazia antes com um texto. Estão vendo? Não é mandar copiar um texto. Não. Quando eu falo ali de potencial é de vamos à descoberta deste tesouro que as tecnologias têm, que me vai permitir, quando eu der o tempo suficiente de experimentar, eu próprio avaliar. Eu, professor, também posso fazer, obviamente, em conselhos de negócios, ou em departamento, ou com os meus colegas da escola de grupo, ou não sei o que e tal, mas, quer dizer, pessoalmente, individualmente, profissionalmente, eu, professor, tenho um caminho a fazer. E, portanto, esse caminho é um termo de experimentação. Excomendo o livro, soltou ou não, soltou. Portanto, isto, a variável de tempo vai ter sido a mais ou menos 5, 6, 7 anos, em alguns casos. Estou vendo, portanto, como é porque vão à afirmação, ou porque alguém nos diz que é assim, ou que é engraçado, ou que a coisa vai acontecer. Portanto, o potencial transformador, há de ser encontrado por cada um de nós. Está bem? E, quando esse potencial, digamos, estiver em ação, esse potencial leva a que as aulas sejam diferentes, ou obviamente. Quer dizer, vai passar a haver uma outra força de pressão. E é a força de pressão dos próprios professores com os seus alunos em sala de aula a fazerem as coisas de modo diferente. Portanto, já temos alguns exemplos, portanto, daquela tese da Adelina Moura, não é nas ciências, é na literatura, que conta o regulamento da escola, que diz que não se pode usar tecnologias, ela utilizou a tecnologia móvel, digamos, de forma... como é que se diz? Disruptiva. Disruptiva, mas de uma forma consistente, ao longo. Bem sei que foi no âmbito da sua tese de alternamento. Mas foi. E, portanto, mostra que se as coisas forem organizadas de determinada maneira, como o Nexo, o Movistar Metagógico, os fundamentos que forem precisamente esses, de como é que a coisa se integra no currículo, como é que se organizam os alunos, de que tempo que têm de dispor, o tempo para eles trabalharem dentro e fora da sala de aula, e essas tecnologias, outros potenciais, é exatamente o que eles forem os alunos de fora, ou seja, a aula já não se circunscreve aos 45, ou aos 50, ou aos 45. Portanto, os meus alunos da licenciatura, estes 20 anos, foi experimentando situações em 20 anos. Então, o que é que eu ganho? Uma das coisas que eu ganho é que, de facto, os alunos estão preocupados com as disciplinas que têm comigo fora das duas outras áreas altas. Isso vê-se muito facilmente. Por exemplo, nos postes que eles põem nos seus blocos, ou nos blocos que constroem autonomia, porque é o que eu estava a dizer. Primeiro, ganharmos clareza relativamente à resposta à primeira questão. Afinal, não é só usar ou não usar. O que é que está por trás desse uso? E como consistente eu vejo essa coisa acontecer nas minhas práticas, que eu há bocadinho dizia, a mudança de práticas é que é o principal custo. É porque quando eles, professores desses projetos, sempre perceberam desse potencial, eles próprios que os políticos fizeram a mudar. Mas não é porque foram uma ação que passaram, não é porque fizeram uma vez, ou duas, ou três. Não, foi uma consistência, um orgulho, dos tutéis investigadores, das reflexões que se faziam. Ou seja, o principal esforço para que se tenha, efetivamente, diferenciadas as tecnologias, é a disponibilidade que eu vou ter para fazer esse esforço, para desenvolver esse esforço. Portanto, é suposto que eu já tenha mais conhecimento, já tenha experimentado a experiência do uso e a avaliação que eu fiz desse uso, conhecimento das estratégias alternativas, essas coisas todas. Portanto, isso é um caminho, então. Portanto, nessas investigações de maior emergência, a outra, além de fato do tempo, o que se percebeu é que é um caminho e que esse caminho tem etapas. E nós vamos vencer das etapas. E essas etapas coincidem muito com aquilo, outras indicações que já existiam antes, têm a ver com o modo como nós equacionamos a mudança. Não parece uma coisa aqui. Vai, em uma mudança, uma primeira altura, não quero saber. Pode ser assim, não é? Pode ser que eu mesmo na política, não quero saber lá, E aí, todos os conhec humanos são incosesto, todos então, ali, que eu tenho na própria olha. Então, ainda bem, amo構ílam desta empresa. Porque não quero dizer tipo, e depois mostrar, mas isso já, nós estávamos estudado para as tecnologias, é particular, estávamos estudado já para o próprio, o nosso próprio, digamos, desenvolvimento relativamente às coisas da vida, não é? E às coisas que nos acontecem ao longo, digamos, do desenvolvimento profissional também. Portanto, uma aula de propostas, é o outro lado, é o que nós dizemos assim, e aqui algumas, algumas sugestões concretas, que não, como é que se diz, não aceitas, mas sugestões, quer, de organização, que vão ver depois, é muito simples, não tem nada de diferente, como é que nós fazemos, mas com algum, digamos, maior cuidado, do ponto de vista daquilo que se escreve ou de como é que a atividade se organiza. e depois sugestões são diretas também de ferramentas, ou seja, aquelas propostas, são propostas pedagógicas com ferramentas específicas, ou não mais, ou seja, numa atividade, eu posso informir mais de uma ferramenta, como vamos ver depois vocês podem. Mas a ideia é mesmo essa, portanto, é, digamos, é, aqueles que se interessam mesmo, e depois vão ver, eu posso mostrar ali, depois fizeram assim, pessoal. Vão ver, depois vai dizer que o exigente é o que vocês podem esperar. 22 minutos. 30 minutos. Está bem. Portanto, é um momento aqui, de 30 minutos, de reação. vossa, quem é que quer dizer alguma coisa? Pensava que era só conversa. Eu vi os um lado, um lado, um lado. Ah, estamos lá? Vamos falar de uma? Vamos falar de uma? Sim. Vamos falar de uma? Não. Nada especial, a gente tem algo de dizer, mas, um prazer por sempre, e estou tão curiositado a ver. Então, vamos lá, vamos responder à primeira pergunta. O Pappert dizia uma coisa que tem suscitado muitas das coisas. A primeira ideia de se levar a ver é que vocês vivem com uma galheira, toda a gente se lembra de uma galheira, não é? Não é porque há tecnologia que está na aula, ou na escola, ou nos bebidos, seja qual for a forma que as coisas vão acontecer. Portanto, a verdadeira mudança era exatamente a que ele se referia, era exatamente a que eu estou a referir. Há ali qualquer coisa que não é propriamente usar mais. Mas é importante, claro que sim. É importante, sim. Psicamente escolar, sim. É importante as ligações, a mente, não sei o que. Mas o que é importante, verdadeiramente, é que eu não vos disse quando referi que não havia diferenças significativas. Sabem qual é a variável quando não há diferenças significativas? Diga-me a qual é a variável que conta mesmo. O modo como a coisa foi realizada. Certo? Portanto, é um dos nossos competentes. Vamos esperar que alguém nos venha a dizer como é que é. Assim nós saibamos o potencial daquela tecnologia. O problema é que todos os dias estão a surgir tecnologias longas e nós também temos que conseguir tempo para equipar. Certo? E depois o horário, de facto, não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Portanto, vocês a podem fazer, tentar e não sei o quê. Mas se eu asseguro-vos que o trabalho, se não tiverem cuidado, podem ter efeitos perfastos. Porque, de facto, não houve ali o tempo da maturação e criatório, que se calhar muitas coisas necessitam. Portanto, vocês vão ver como é que foi utilizada pelas tecnologias? Põe a pesada das tecnologias lá. Não, porque é só que quem diz, não? Não, porque é só que quem diz, não? Porque é, pois, cida, até ayl�� q u a tabela 글ip Chris está mais firme. Por ainda matter de que cria aprisionada de meia Angelo, é que cria micasis, isto é só飲indo que o direito de UWM muito du neve, porque Wasn't, né? Ah, no malце daquele ano, mas precisamos enfatizar. Então, uma notícia, ela quer dizer, é que para todos os quê? Os imperativos, então, como nós lidamos. Assumindo que somos profissionais, professores profissionais, 8 18 18 da Intensão. Qual é o papel que a escola tem na formação dos indivíduos e que indivíduos é que quer formar, cidadãos, características que têm esse sentido? Se nós situarmos uma questão desta maneira, a questão que me interessa a mim é que vamos então discutir sobre que currículo é que temos e que currículo é que poderia permitir tirar a partir da subvenção das técnicas. A segunda parte é, decidido isso, ou configurado isso, ou estando nós mais seguros sobre isso, vamos discutir sobre os modos de preparação dos professores. Devo dizer, já perceberam, que eu sou contra a ação de formação, no sentido, não quer dizer que não tenho nada importante, mas a ação de formação clássica, não, digamos, não contribui para isto, a não ser eventualmente, sei lá, sensibilizar, mostrar a ferramenta, não sei o quê, mas quer dizer, há de haver outros modos de trabalhar com os professores que, ao ser mais, como é que se diz, mais profundos, mais eficazes, que resultem melhor, não é? Nomeadamente porque eles se envolvem na discussão sobre, não é alguém que nos vai dizer como é que é, mas alguém que nos coloca a pensar sobre como é que pode ser, em cada contexto. Porque não há mudades também nestas coisas. Pode resultar num contexto ou não resultar. Aquele baú ou aquelas atividades podem não resultar noutros contextos, vocês podem experimentar. Aliás, a virtualidade delas é exatamente essa. Eu posso adaptá-las à luz daquilo que eu acho, para depois adaptar ao meu contexto. Portanto, a questão é, isto é uma luta e é uma coisa antiga. Eu costumo dizer que as únicas tecnologias que têm, digamos, com consistência de existir, são estas. E, por exemplo, a projeção é este e este, ou no papel equivalente, certo? E a projeção de alguma maneira, desde a lanterna mágica, que foi introducida nos finais dos princípios do século passado, e, por exemplo, a projeção, a projeção, a projeção, a projeção teve. Tenho ela desta forma que tem, agora não tenho outros, não é? A projeção. Mas a projeção teve uma lógica. Ela, aliás, teve grande desenvolvimento na preparação dos soldados da Segunda Grande Guerra. Porquê? Porque era preciso formar muita gente e, pouco tempo, ao mesmo tempo, formar consumidos. E é essa a lógica. E é a lógica da escola que nós vivemos, que é uma escola que transmita coisa a um professor. Todo mundo que tem, deus, que é uma escola que tem, um professor. A gente tem, deus, deus... Deus... E, deus... E, deus... E, deus... Deus... E, deus... E, deus... a conseguir esses objetivos, nomeadamente esses objetivos de transformação da escola, da própria escola. Ou seja, não sei uma escola como uma outra, mas uma escola ou outra, uma escola diferente. Há algum de vocês que é capaz de me dizer onde é que residirá então esse potencial, a essência desse potencial. Portanto, a escola, acabei de fazer e a classificar como unidirecional, transmissível, o poder, o saber que está de um lado e é com as seres vivos. Portanto, tem o papel, essencialmente, de ouvir, de adorar com o mundo que ouve. Onde é que reside então o potencial de fazer a tecnologia? Antes disso, quando as tecnologias estão nas mãos dos vivos. Porque até agora é uma tecnologia para um professor, sim ou não. Não quer dizer que não seja bom. É bom. A prova disso é que eu estou fácilmente a passar uma mensagem que eles estão a acompanhar. Mas, se nós quisermos uma escola que tira de partida para uma escola, é uma escola que tira de partida para uma escola. E depois, a pergunta, digamos, para a qual nós convivemos a trabalharmos, é precisamente esta então. Como é que a tecnologia pode ajudar? E devo já dizer-vos, para aqueles que acham que eu sou incrível das tecnologias, devo já dizer-vos, que ela pode ajudar de múltiplas, aliás, se calhar o principal potencial é a diversidade de situações em que ela pode usar. Os filósofos atuais que pensam sobre isto, como o Levi e outros, dizem exatamente isto. Quer dizer, o verdadeiro potencial das tecnologias até este momento, nestas que nós estamos a ver, que também estão em constante desenvolvimento, é a diversidade, a multiplicidade de situações que proporcionou a quem quis experimentar. Se estivermos a falar na escola, ou as pessoas quis experimentar. E se vocês virem, fizerem uma multa pública, ou uma pesquisa sistematizada, por exemplo, só em Portugal, daquilo que é feito, para desde o local com os medicamentos, pode tocar, pode tocar com os robôs, ou sei lá, quer dizer, que imita a arruina com os teléfonos. Portanto, temos uma diversidade de coisas interessantíssimas. E eu acho que o principal falha nossa é não haver uma entidade que sistematize isso, que é organismo, e que partilhe, e que já tentá-lo, por aquele site, como é que está naquele site, um portal das escolas. Um portal da escola, não é? Mas, ainda não é só para fazer um portal, e também chamarmos a verdade e,υas nicar biolucrurshema passar a palavra, mas como é que está no local do mundo? O local, que nós somos, em uma casa pública Fourth's orain, me façam a pensar que este um п�� de infraestrutura, methysemos esse aprendizagem que investe com a اللogia. Então, a intervenção com o importante decimal, e a minha irmã deve haver um portal de fórmula. E um barulha, de uma data principal, de um agilomitório,arkt إلى uma profissão, após a kuin pouca asryl nauc ettäs está치는, de também, quando temos uma área equip我想ada como ter civis, A coisa de forma eficaz e a coisa mais recente que existe, onde é que é mais recente? É ou não? Portanto, é a mesma coisa. Portanto, se eu fizer a coisa do ponto de vista da profissionalismo, nós temos a responsabilidade ou dever relacionar isto, mobilizando o conhecimento que nós temos com um recurso, que é disso que se trata. Portanto, nós definimos os objetivos, mas nós temos aqui um recurso com potencial enorme que eu tenho que conhecer, para depois poder, digamos, tirar a partir de lá. Portanto, isto pode ser utilizado e estudado no grupo, por os pontos de vista. Portanto, como estamos à investigação, vou ver aqui há imensas... quero dizer, posso falar, pelo lado de dependência, pelo lado mais ideológico, pelo lado mais, por exemplo, das redes sociais. Eu posso estudar isto de diferentes grupos. Aqui não é para tornar-nos como um deles. Portanto, quem está a fazer teses ou dissertações, no fundo, está a se assinar mais ou menos. Portanto, eu aqui estava, por exemplo, relacionado com isto eventualmente da didática, da didática das ciências. Então, se eu tenho este objetivo, se eu tenho estas ferramentas, então como é que eu vou organizar isto? Certo? Para fazer sentido, está bem? E é esse. Portanto, há outras discussões, há outros conceitos. Portanto, este alarga o fogo ao horizonte em termos de investigação. Este, este, este slider que temos aqui pretende que, de alguma maneira, nós também tínhamos a noção de que aquele apelo que eu fiz há pedido, que é uma decisão individual, que ela está fortemente condicionada pelo contexto dos topos, dos programas, daquilo que os estudos estão montando, com o tempo, não é? Portanto, há-lhe-dito, não é? Para os incentivos, não é? Pela própria informação que as únicas da investigação, pelo currículo, pelo programa, pelo tipo de informação que eu tenho. Portanto, todos precisamos isto, certo? Ou seja, portanto, eu estou a ajudar, no fundo, a posicionar, mas também a dar a noção que há-me... Portanto, se eu, eu posso dizer alguma coisa na área, na esfera em que eu tomo a decisão, e, portanto, é um bocadinho, talvez, o início dos primeiros passos para outras adentras. Portanto, ou seja, eu posso simular isto do ponto de vista do currículo, onde tinha a feitura antes e depois do ponto de vista da informação das pessoas. São os que te interessam. Alguns de vocês preocupar-se-ão, sobretudo, pelo lado do currículo, então o que é que eu posso fazer e como? Alguns de vocês terão tarefas também de formação nestas áreas e eventualmente poderão funcionar, como é que a formação pode ser feita e deve ser feita. Certo? Portanto, vamos responder estas perguntas. Já vou responder estas perguntas. Que importância é atribuído ao novo valor dos programas? É este o aluno que já percebemos o aluno definido. Qual o papel dos programas sobre o que é relevante aprender? Que orientações são dadas sobre o que fazer com as tecnologias? Vocês podem falar, por acaso, essa não é? Vamos lá ver o primeiro que nos vamos lá. Que referências é que são vendas às tecnologias? Que ajudas a dizer que são dadas? Mas, por favor, daquelas que fazem as editoras, não é? Nas competências para aquelas... Isso é outra discussão, não é? Há, que há bocadinho de um releito, daquelas forças, a pressão, as editoras também. Podemos incluí-las lá, não apenas quem fabrica os equipamentos, mas também quem fabrica os equipamentos, os equipamentos, aos equipamentos, os equipamentos e açíveis. O que foi acknowledging, é que em início dijsel. O maior é que os diversos para esse trabalhoucking é um falante? e conhecimento que não esteja definida no meio oficial, sim ou não? Porque o conto é o que é avaliado, sim ou não? Eu vou já dar uma achega. Se eu usar tecnologias, se eu proporcionar que os meus alunos usem tecnologias, eles garantidamente estão a fazer exceções e a desenvolver capacidades que depois não só não estão no programa, mas porque não estão a ser unidas depois, concordam ou não? Portanto, eu nem vou fazer mais considerações, vocês concordam? Portanto, o programa continua a ser. Portanto, há que mexer no programa e há que dizer o que é que... Segundo a consideração, apesar do tal discurso oficial, o que é que acontece? Na prática, há poucas orientações aos professores, pelo menos de uma forma sistemática, porque eu sei que há gente que faz isso, em um contexto sobre... Mas, quer dizer, globalmente, sofre o que fazer com tecnologias. Eu tenho um lado uma colega, que fez o documento comigo, que analisou os programas todos a nível nacional até ao segundo ano. Uma análise de todos os programas, desde cá atrás até lá em cima. E as conclusões dela são exatamente isso. É que é muito técnico, é muito superficial, é pouco explícito de ocupar a orientação da... Portanto, se quiserem ler essa... Ela fez isso... Aliás, a professora que eu queria... Ela fez isso na dissertação do Mestado. Depois, se o Dr. Vente fez sobre outra coisa, também tem a ver com isto, já nos vou... A terceira constatação. Os interesses dos alunos, normalmente, e aquilo que lhes interessa, normalmente não são considerados. Portanto, poderão ser também, dependendo de cada um de nós, do profissional que é, ou de um maior problema, se dizer, globalmente, aquilo que é o poder da decisão dos alunos a determinar em um que vai ser feito e como, é ainda reduzindo-se. Portanto, nem há margem de manobra para isso. Portanto, há tudo estabelecido. Mais ou menos, o professor tem, o capacidade de decisão que tem, mas o aluno, pouco... Dificilmente ver refletidas nas decisões de que há, de maneira e como, aquilo que gostaria de fazer. E por último, apesar de todo o investimento... Por exemplo, eu lembro que o curso foi feito em Portugal, que analisou todas as formações feitas a seguir aos anos 2004, 2005, no âmbito do Proleto, a nível nacional. Toda a formação que foi feita na área das tecnologias e educação, e a conclusão era que 90%, só... Só à volta de 10 a 11% das ações de formação é que tem o maior que ações da doença curricular. No fundo, não é a ações de formação sobre as ferramentas, portanto, aprender as ferramentas, que é uma coisa determinante e importante. Mas, quer dizer, ensinar uma ferramenta e organizar a formação para isso, não é o mesmo que preparar os professores para pensarem sobre o que fazer com elas, se tem contextos, com que objetivos, enfim. Portanto, depois que há aqui uma nuancezinha que me interessa. Portanto, depois outros estudos. Aqui eu não vou... já me referi a estas coisas. Vamos só, vocês, não-me avistadores, mas, quer dizer, há várias evidências de vários estudos que, de alguma maneira, mostram que, mesmo quando as pessoas usam tecnologias, e isso é muito importante que vocês retalham, elas não mudaram de forma significativa a forma como o processo de ensino e aprendizagem é antigo, e as próprias práticas, não é? Portanto, usam as tecnologias, faz o seu oque-se fome, mas não há propriamente ali uma... e, às vezes, até se vê um uso inconsistente entre o modelo da professora e o modelo de ensino que o professor tem e o uso da tecnologia que faz, é? Isso quando nós nos pergolhamos no trabalho com os professores e com os seus alunos, isso é muito tímido, não é? Eu costumava andar com o costume, vamos dizer que uma... Talvez a pessoa mais entusiasta que não conhecia até hoje a usar as tecnologias, usava o mapa-conceptual, aquela reunião de desenho mapas-conceptuais, sabe? Eu acho que, no fundo, é para pensar... Para pensar? Para pensar? É, não é para pensar, realmente. É, para organizar concertos, ou situações entre eles, e, olha, como é que ela usava aquela ferramenta? Para fazer uma prova de amaliação subativa, ou seja, no final de cada braço, o mapa, a mulher das perigosas. Percebem que eu estou a dizer? É nisto que se traz. Portanto, se nós captamos o potencial, um mapa, uma ferramenta para pensar, para instituir lá conceitos, espera-se que ela seja usada nesse sentido, e não noutros. Quer dizer, não quer dizer que não possa ser criativa, mas quer dizer, não tanto a criativa. Depois, há um segundo grupo de... se... se... Há outro consulto que me remete a uma área que importa muito, a minha tese foi sobre isso, mostrou isso, que é a questão da atitude ou das atitudes, das representações que as pessoas têm sobre as coisas. E, portanto, não vale a pena estar a investir tanto nos conhecimentos, sobre as ferramentas, é importante ter em consideração o modo como as pessoas veem as tecnologias. Ou seja, se tiver um número de pessoas à minha frente, e se me preocupar com o modo como elas se relacionam com as tecnologias, de formação e com a unidade para conseguir as pessoas que venham a usar as tecnologias de outras dimensões. O terceiro grupo de evidências são os que mostram que, de facto, parece haver uma desagulação do modelo clássico de formação. E, portanto, como eu disse, tem outro projeto que se chama Aprender Digital, que é um conselho da Andadora. Na semana passada, já passou um ano, na semana passada, os professores, eles próprios, fizemos um seminário final de ano, em que os professores, eles próprios, vieram apresentando o trabalho que fizeram com os seus unidos no lugar. O trabalho dos alunos fizeram com o técnico. Portanto, é a minha tia essa lógica. E o nosso trabalho foi que está na leóloga. O trabalho dos alunos fizeram com os seus projetos, ajudaram-os a pensar, ouviu-me as problemas das fundamentais, qual é o melhor ferramenta. Portanto, do ponto de vista conceitual, eu penso que, como que a diferença entre a dimensão científica e a dimensão técnica, a técnica é o que eu digo antes, há aqui uma frase que eu pudesse buscar ao Bappert. De alguma maneira, sintetiza o que estivermos a dizer. Vou buscar o que vocês tomassem consciência. Estas tecnologias foram apresentadas como, digamos, um milagre, queria mudar a educação, gostaria de pôr lá as tecnologias e a coisa acontecia, etc. Isto não é verdade, mas foi mais grave, é que, e isto também está a ajudar, não sei se é como tecnologias, porque soube qualquer inovação, quando se sente ali uma coisa que é poderosa, isto aqui, não é? Portanto, primeiro tentamos usá-la, sim. Mas quando nos apercebemos que ela pode ser subversiva, pode subverter, pode transformar a escola, a escola doméstica, tem diferentes maneiras da doméstica. Não me vou pronunciar sobre métodos. As aulas de Almeida estão aqui. Portanto, quando eu, não sou eu que estou a dizer, eu concordo com o que está ali dito, mas são outros pensadores, talvez o Papa, que foi uma das pessoas mais, um dos ideólogos, que mais pensou e mais trabalha bem, e portanto é com base a ele que... E portanto nós, pelo menos com esta situação, cada um de nós, os que estão despertos e perceberam a mensagem, de ficar alegre, relativamente àquilo que nos pedem para fazer, ou que nos dizem que é bom, ou que é mau, ou tudo. Bom, meus amigos, pelo que não sabe, eu coordenei aqueles dois projetos que eu estou à frente, a pedido do Ministério da Educação, e um deles, eu acho que o Suprimeio determina e dedicou os certificados, acho que já toda a gente tem os certificados de competências tecnológicas, sim ou não? Toda a gente tem e já apresentam? Não? Não, não parece. Mas pronto, foi pedido que, não sei o quê, vão lá ver que competências é que as pessoas devem ter, eu sei que vocês, quando já passaram, ou estamos em 17, já passaram 9 anos, já lá está a tabuões, já não iam lá. Mas, sei eu, tudo aquilo está discutido, é o colégio da Índia, o trabalho de distribuição que foi feito pelo Terreno, e as propostas certificados que fizemos. O outro foi, exatamente, antes, em Lisboa 10, para aquela mudança que houve nas metas curriculares, lembram-se? Desculpem, metas de aprendizagem, as curriculares eram depois, portanto, foi feita uma proposta, foi-nos pedido que fizéssemos uma proposta, à semelhança do que se passou nas outras áreas científicas, portanto, da ciência, vocês sabem que houve um grupo que determinou as metas de aprendizagem, quer dizer o que é que os muitos devem saber, em cada ano de escolaridade, certo? Pela primeira vez no nosso país, pela primeira vez no nosso país, foi pedido também, nesse contexto, que se definissem as metas de aprendizagem, quer dizer, na área das tecnologias, o que é que os muitos devem adquirir, capacidades devem desenvolver em cada ano de escolaridade. E, portanto, estes documentos estão disponíveis, eu, no final, aqueles que resistirem até ao fim, eu vou-vos dar um livro, a cada um, onde estas coisas estão, está bem? E depois podem ver em concreto o que é que foi tudo isto. Mas, a essência foi pensarmos que as tecnologias são uma responsabilidade de todos e cada um dos professores, mais, até dos educadores, desde os entendimentos importantes, ou seja, não é apenas responsabilidade dos professores que dão a disciplina típica, porque até escarregado a disciplina típica, agora vai baixar ao título do ano, não é, de seis, não é? Seguindo. Até baixar, aquela pessoa do nome, não é? Até baixar uns minutos, entram a escola, que estão lá e fazem coisas. Portanto, não podemos esperar que chega àquele patamar e ignorar de ter a cabeça como faz a abstrula na área. Não! É a minha responsabilidade. Podemos intencionar. faz parte do nosso sentido de ir nos áreas, dos recursos que existem e pensamos que a escola de facto deve acompanhar a sociedade de um ano. O que é que nós fizemos? Basicamente, no currículo, tínhamos feito um estudo que eu preferi, que mostra que a explicação do currículo nacional é muito pobre, a presença do currículo. E, portanto, nós passámos a ter como perspectiva, o que estava aí do lado direito, que é, qual é a visão do estudo? O que é que o estudo podem ser? Como é que podem ajudar? Portanto, a ideia central que nós desenvolvemos é o estudo como competência pessoal, portanto, o estudo que podem trazer de facto mais novis, é isto que nós temos que encontrar. Eu não vos vou dizer quais são, porque há as imensas e temos cada um mais novas. E elas são, sobretudo, importantes como instrumento de desenvolvimento pessoal e social. Ou seja, nós temos a responsabilidade de enquadrar e de permitir que os nossos com potencial das tecnologias estejam preparados para serem cidadãos integrados. Portanto, não podem ser cidadãos escorrendo o potencial da internet e da segurança e de saberem como criarem uma identidade digital, pessoal da área digital, terem cuidados quando navegam na internet, quando estão na folha sobre essas coisas todas. E, portanto, isto não se começa, isto não se faz a meio do caminho. Isto se faz desde o princípio. É uma responsabilidade da escola desde o princípio. E vocês sabem que a coisa mais importante na escola é a consistência, a coerência e a progressão da coisa. Não é? Portanto, não é porque o pessoal fez, se tu não fizesse isoladamente alguma coisa naquele ano, os meus que saiam em outras cadeiras. Se os outros não fazem, não se deve comente com vida, não é porque falam o que não fazes. E o contrário é muito importante. A progressão e a consistência vertical que haja desde o que se faz quando se anda na escola teófrica, não é? É que é talvez a coisa mais poderosa do tomo de vista da formação do índice. É nessa linha. E, portanto, isto leva-se à tal... Fecho aqui já um... Fecho aqui já um... Um dos pontos para onde comecei era importante distinguir entre três os usos das tecnologias. Eu partiro convosco uma distinção que, por mim, é fundamental. E ela... Nenhum destes três blocos distribui os outros. Eu até teria mais razão de caminho. Desde o aprender sobre as tecnologias, aprender as tecnologias, aprender a funcionar com elas. Depois, aprender através delas, por exemplo, aquilo que as editoras colocam em anexos aos manuais, no fundo, aqueles recursos, não sei o quê, não é? Que alguém consomeu para eles usarem, sejam coisas mais... Aprendem mais exploração, mais mais treino, não é porque não interessa. Aprendem mais... Aprendem mais treino, apenas a o que é que seja, o que é de estudo. E, em vez de dizerem a arte para os miúdos para decorarem as rochas, ou o que é que se desenvolver, em criar uma base de dados que necessita dos câmpos para depois introduzir os resultados da observação que se faça sobre as rochas, estão vendo que é esse quem sabe. A base de dados... a base de dados... a pessoa doutores falam a que quer que seja E se nós as entendermos nesta perspectiva, eu diria que estamos a dar um passo indivíduo, sólido, seguro, porque os biúdos pensaram o que mais, portanto, é tão só essa a partilha que gostaria de fazer com todos. O que é que nós fizemos? Na prática, usamos isso nas tais propostas metas de aprendizagem. Eu vou compartilhar convosco este livrinho, vocês podem ir ao apêndice 2, e ao apêndice 2 vão ver que, na proposta de metas de aprendizagem na área das tecnologias, nós tentámos facilizar também a descrição que estava no slide anterior, que é, aprende a saber sobre as tics, saber usar as tics, do lado esquerdo, ok? Por exemplo, há uma ferramenta nossa, lá, o WhatsApp. Pronto, saber o que é o WhatsApp, saber o que é o que é o que é, o que é que serve, por exemplo. Depois, o WhatsApp, para saber o que vai aprender no currículo. Ou seja, como é que eu vou colocar o WhatsApp na minha aula de ciências? Com o que é o objetivo? Será o software da comunicação e de partilha, por exemplo, não é? Mas o que me interessa fundamentalmente é depois nós pensarmos como é que as tecnologias podem ajudar a pensar. Ou seja, são outras dimensões, ou dimensões que têm mais a ver com como é que se aprende, qual é o meu estilo de aprendizagem, como é que, como é que, o que é que eu tenho de fazer, para, digamos, para ser um aprendente, ou um aprendiz, digamos, com sucesso. O que é oельê pessoal, é o melhor que é, a distribuir a cada um dos professores, portanto ainda tinha ali 50, vocês são 50, claro, toda esta lógica que eu quero ver convosco está também, digamos, desse livro, e desse livro é escrito por mim e por mais três colegas professores, vós, ou seja, estão no sistema, e portanto tem gente que sabe muito fala, também tem aí uma parte do capítulo 5, e dentro do capítulo 5, são os três lágrimas de ciências, mas o que eu vos pedi era que olhassem para um apêndice de hoje, que são os tais métodos, para ver aí como é que elas foram formuladas, para me dizerem se fazem sentido, mais tarde, eu tenho ali uma ou meio, podem me dizer se foram a outras ou não, porque até agora ninguém se manifestou sobre isto, ou seja, nós fizemos este trabalho, e poucos foram os... Nem agradeceram, não é? Nem agradeceram, não é? O governo anterior retirou-as, não as, ao contrário do que fiz com os outros programas, sabem isso, não sabem, que foram, como é que isto diz, revogados, não é? Não há menção de que estas métodos tenham sido revogados, portanto, supostamente, também não era a ideia de que serem, como é que se diz, aliás, quando nós as construímos, a ideia era serem apenas orientadoras, não era para serem obrigatórias, percebem? Porque se puséssemos o plano de serem obrigatórias, estávamos a ser inquérentes e a desmoronar o edifício todo. Não a ideia é exatamente ajudar a pensar. E, portanto, elas, do meu ponto de vista, mesmo que não concordemos com elas, são um instrumento que pode ser útil, pode ser um instrumento de referência, quando nós estamos a pensar. Por exemplo, se elas estão por níveis de escolaridade, por anos de escolaridade, vocês que agora estão sendo, digamos, estamos no 6º ano, no 7º ano, podem muito bem lá, para lá ver o que é que se sugere para cada um, para cada um daqueles níveis que estão ali, nem mais nada, aquelas, aquelas quatro domínios, que as metas foram pedidas para aqueles conhecimentos, e depois, se projetos diferentes a outros, vocês podem, muito bem pensar assim, bom, deixam-me cá, não seco, no ano descolaridade, naquela disciplina, o que é que eu posso fazer para atingir estas metas com os meus alunos. Ou melhor, para que os meus alunos atinjam estas metas. E o que é que é sugerido? E como eu vos disse, isto não está certo, nem está errado, isto é apenas uma proposta. Portanto, se for o do serviço da referência, é uma coisa muito lógica. Se não servir, pelo menos o que vocês refletiram e disseram, olha, isto não serve, não é isto, os meus alunos não estão em condições, o meu contexto não é possível fazer isto. Para os meus alunos adigirem isto, seriam precisas fortes condições. Portanto, mais do que um currículo do autónomo, percebem que é como estou a referir, não é? Aquela primeira crítica do padre, que diz que agora fizeram uma disciplina nova, não é? A ideia é que isto servir de referência a cada um de nós, não é? Numa ótica de promover-nos, nós professores de ciências, de contribuir-nos para o desenvolvimento pessoal de cada aluno, de cada indivíduo, em toda a nossa vida. o presidente brasileiro, porque, enquanto a gente está bem assistindo para a Brookman, está abençando com o nosso site, o que eu fiz, o que é o que foi desenvolvido? Quando a gente está abençando, que eu fiz aqui, o que é o que eu fiz, se a gente está abençando, mas, para a gente, por que eu fiz aqui, o que eu fiz aqui? O que é que os livros fazem com ela, etc? Como é que se organizam? Tem que morrer com momentos? Muito bem. Então, agora... Agora, vi aqui outras coisas que também estão por detrás, mas a ideia é que, quando a gente diz pensar com, é produzir na cabeça dos livros uma atividade cognitiva, digamos, a nível superior. Elas estão, como dizem os franceses, estão engajados, não é? Estão envolvidos, estão investigados, estão absorvidos a mexer nos conceitos das coisas. Portanto, é capaz de analisar, fazer a diferença... Bom, meus amigos, então, eu acho que é o momento... Os próximos... Se vocês quiserem, podemos ficar aqui. O... Isto é... Isto é... Isto é... Até porque eu não liguei... Não liguei muito... Não liguei muito... Isto é... Isto... Não vão ver as coisas que está aqui a vir... Isto é... Isto é... Isto é... E é no Instituto de Educação, portanto, onde eu venho, o Luís de Boa, de onde o Sábes Boa. Portanto, se eu agora aplicasse aqui, vocês veriam o aspecto, se eu tiver a funcionar... E, basicamente, teríamos... aparece aqui uma atividade, cada vez que entramos, e ela é sempre diferente, e, portanto, não se ligasse aqui em dia, isto é outra coisa, não se ligasse aqui em dia a ver a atividade. Esta época a pintar, está desde na área das artes. As atividades vão ser organizadas sempre. Ah, e agora, já me ia esquecendo, se vocês tiverem atividades que já desenvolvem com tecnologias e quiserem enviá-las para nós, para fazer parte deste baú, podem matar. Só têm uma coisa aí. Respeitarem a estrutura. E a estrutura é uma descrição breve, uma justificação... Pois bem, para usar das mais valias, para ler o que é que usámos aquilo. Depois, aprender o quê? O fundo dos objetivos. As notas e links para a ferramenta que utilizámos. Depois, uma descrição do sentido da atividade, como é que organizámos os miúdos, em que temos que fazer fora, qual a sequência, sugestões e dicas e sugestões. Mas vejo, essa é uma coisa muito complicada. Portanto, isto é o modelo de cada atividade. Portanto, se eu fizer aqui, se vier aqui às atividades, agora, ao menu de atividades, o que é que eu faço? Posso me esquecer de investigar um bocadinho por domínios, por público-alvo, por áreas científicas, por níveis de ensino, competências, níveis de dificuldade, duração e duas ferramentas. Portanto, podemos fazer combinações, como sabe, e não gostar. Por exemplo, eu posso ir aqui buscar, olha lá, uma detalhada em convosco, não sei se aqui há alguma. Podemos fazer aqui a pesquisa das ciências. Portanto, dentro de nós, neste momento, temos 108 atividades, vem aqui 108. em ciência e sombra. Portanto, luz e sombras, tira a gelada desenhada, de média e na hora certa, é o tempo de uma ilusão. Portanto, nós agora, queríamos clicar na atividade, que não queríamos chegar à atividade. Portanto, deve-se entender como uma sugestão, como eu disse, e cá temos a definição da atividade, a justificação, aprendem a ver. Portanto, esta atividade, em princípio, tem aqui a ferramenta de introdução, e depois ela tem o link para a ferramenta. Ou seja, nós podemos entrar pelas atividades ou pelas ferramentas. Portanto, se eu vier aqui ao menu principal, como estamos à bocadinha a ver, se eu for lá nas ferramentas, também tenho uma breve descrição das ferramentas que vocês podem fazer. Portanto, eu posso entrar pela ferramenta e ver quais são as atividades que posso fazer no canal da ferramenta. E esta descrição da ferramenta é também muito simples. Portanto, estão vendo várias atividades. Por exemplo, se eu puder aqui, esta outra coisa que está em construção, é que se eu puder aqui no Google Maps, eu vejo uma definição do Google Maps, o potencial que nós, que há bocadinho vimos, portanto está sempre aí, como ouvimos aqui, os requisitos, acessibilidade, e depois clico para ver a atividade com este ferramenta. Portanto, se aplicar a interesse comum, passo para a atividade que foi feita e com este ferramenta. Portanto, é uma coisa que não está acabada, está aqui aberta, convidamos a cada um de vocês a enviar, a pesquisar, dar-nos sujeito. E agora, para que saís aqui? É que eu não sei que os formais não tiverem o que é possível. Eu queria mostrar só os planos. Portanto, para que o pessoal está assistindo, como é que se faz? Como é que se faz? Como é que se faz? Como é que são tecnologias quando um mundo é para quem está ouvindo-nos, vejo-me a pedir. Portanto, e a mensagem com que eu me queria transmitir de vocês é também do papel. Portanto, trata-se de ver como torná-lo, mas não está a pressão, mas é o que eu referia-se anteriormente. Portanto, trata-se de torná-lo o mais possível. E é isso o contínuo da Secretaria da ONU. Espero que tenham gostado de passar aqui uma hora e meia de dia. Obrigado. Estes três tópicos em intervalos, e depois a próxima atividade está aqui com vocês.